Sobraste Uma dura invernia e perto de um pardieiro Um triste arrolhar se ouvia sobre a haste de um pinheiro Um triste arrolhar se ouvia sobre a haste de um pinheiro O seu ninho construíra com ternura o acabou Num ramo que se partira que o mau tempo derrubou Num ramo que se partira que o mau tempo derrubou Na sua meiga expressão nota-se amor verdadeiro Com uma doce oração espera à rola o companheiro No seu arrolhar de dor toda a noite ali ficou Ferido por um caçador o infeliz não voltou No seu arrolhar de dor toda a noite ali ficou No seu arrolhar de dor toda a noite ali ficou